Infância, um período que muitas vezes não é preservado. Na vida da criança ou de uma adolescente, muitos sonhos se apagam e fica mais difícil encarar as barreiras do dia a dia. As consequências do abuso sexual são delicadas, ainda mais se forem cometidas por um membro da família. Os crimes mais comuns são agressão física e verbal, exploração e aliciamento. A Casa de Zabelê, localizada no bairro Vermelha, Zona Sul de Teresina, é uma instituição que existe há 18 anos e tem capacidade para atender 100 pessoas que necessitam desse tipo de ajuda, número que costuma ser ultrapassado. Hoje, o local assiste a 90 jovens que passam um período do dia recebendo orientações psicológicas, social e pedagógicas por meio de 33 profissionais especializados. Um trabalho que tem como objetivo prestar solidariedade. A instituição é mantida pela Prefeitura e a Arquidiocese de Teresina. Segundo a coordenação, o abandono e a negligência ainda são os principais fatores que contribuem para os altos índices de abuso sexual infantil. O Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes entregou à Corregedoria Geral do Estado os dados referentes ao ano de 2014. No Ministério Público, foram 44 ações criminais relacionadas a esse tipo de crime. Na DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, 800 inquéritos fizeram parte dos processos. No SAMUIS, Serviço Municipal de Atendimento, 338 crianças e adolescentes receberam assistência. Na Casa de Isabelê, 25% dos casos se configuraram em violência sexual. O aumento em relação a 2013 foi de 10%. Como se não bastasse, pessoas que sofrem abuso sexual na infância têm ainda que suportar a vergonha e o medo dos agressores, que violam suas intimidades física e moral. Na maioria das vezes, as mães sabem ou desconfiam dos abusos por parte dos companheiros, mas elas não têm coragem de denunciá-los. Segundo dados de 2014, 31 municípios do Piauí apresentam índices de exploração sexual. Desses dados, 18 cidades do Estado estão classificadas como de alto risco. Nas BRs do Piauí, a Polícia Rodoviária Federal já monitorou 7 pontos de exploração. O Conselho Tutelar trabalha através de denúncias diretas ou de investigação. Após isso, a polícia abre um processo investigativo. Somente em 2013, 34 casos com suspeita de abuso sexual infantil foram registrados. Olha, o procedimento é assim, a denúncia chega para a gente presencial, às vezes a vítima, a família da vítima vem até o Conselho, a gente orienta levar para a delegacia, aí lá é feito um boletim de ocorrência, aí daí começa, da delegacia é solicitado o exame que é feito na maternidade para constatar ou não o abuso. As famílias, elas tendem a querer omitir o fato, elas não aceitam, elas tentam a todo custo dizer que o violador, mesmo sendo muitas vezes o próprio pai ou padrasto, a gente tem muita dificuldade.